Joana sofre nas mãos de Fassur. Vou tirar da sua mordaça. Se gritar, ninguém ouvirá. Mas é melhor que não grite. Enquanto Zaki busca por notícias. Encontrou com a Joana? O que é isso agora? Responde! Encontrou com a Joana ou não. Não encontrei a Joana. Não mente pra mim. Quem mente é você. E o encontro com Asher pode acabar mal. Quer brigar? Por que não? O Rico e Lázaro.